E no Mundo das Capinhas sempre tem novidades pra você e grandes sucessos. Quando eu falo grandes sucessos, olha só o que voltou aqui, ó. Tá vendo essa capinha aqui que fez o maior sucesso da tacinha? Tá de volta aqui no Mundo das Capinhas. Você que tá acompanhando o programa tem várias novidades pra você e grandes sucessos que retornaram. Olha, nós temos uma infinidade de modelos de capinhas pra você que tá acompanhando o nosso programa. Olha só elas, que bacana, ó. Homero Brito, muita gente utilizando. Vai dar um estilo para o seu celular, da Homero Brito. Você que tá acompanhando o programa, sempre venha pro Mundo das Capinhas e tem novidades. Quando a gente fala também de novidades, olha só que bacana, esse fone que é pra você fazer atividade física, ó. Dá uma olhadinha aqui, ó. Olha que bacana, esse fone Bluetooth. Você vai pegar, colocar o fone e vai utilizar fazendo as suas atividades físicas. É a tecnologia. Aqui no Mundo das Capinhas você vai encontrar essas novidades. Você que tá acompanhando o programa, vem pro Mundo das Capinhas. Sempre tem novidades pro seu aparelho. Não perca. Mundo das Capinhas. Mundo das Capinhas.